Vamos começar, pessoal, vamos começar para a gente ir ajustando. Quando os outros chegarem... Quando os outros chegarem, a gente... Liga. Para aquela decisão de PSS sobre... O tempo foi votado no Senado. Ou seja, vai revogar o tempo. É lógico. O tempo foi votado no Senado. O tempo foi votado no Senado. Antes de iniciarmos o debate, eu gostaria de informar que, por motivo superior, a deputada Luiz Herundina não estará presente hoje e não indicou ninguém para substituí-la. Nós tínhamos conversado, tínhamos definido com o presidente da Casa, que o deputado que não viesse poderia dar o nome, que ele mandaria um ofício substituindo, mas a deputada não encaminhou e não vamos substituí-la. O deputado Daniel Almeida também não virá e não indicou nenhum substituto. E o deputado Júlio Delgado também não virá e também não indicou nenhum substituto. Então, nós temos três deputados que disseram que não vinham. Os demais estão chegando, mas eu vou começar a organização da discussão, porque hoje nós temos duas votações somente aqui centrais. E na semana que vem, a minha ideia é nós já termos os projetos de lei escritos, com o que já foi aprovado. Para nós aprovarmos, eu vou encaminhar com antecedência para vossas excelências, para nós chegarmos aqui e ver se é isso mesmo. Quem quiser, pode ajudar para economizar, inclusive, a nossa discussão da semana que vem, entrar em contato com os consultores, para definir melhor como será escrito cada tema do que foi aprovado aqui. E nós vamos começar... Isso aconteceria até quarta, quinta-feira nós já votaremos os projetos. Eu creio que o que nós já aprovamos, se a gente parar por aqui, já está bom demais. Já é um grande avanço. Mas se a gente puder avançar hoje no sistema e no financiamento, tanto melhor. Mas eu acho que a gente podia, para inclusive abençar e trazer o espírito da comissão para a sociedade, sinalizar, aquelas duas questões que foram levantadas aqui em relação à televisão, que é central nas campanhas. Primeiro, permitir só a vinheta de abertura e fechamento e o candidato admitido o modelo de entrevista, para não ficar muito chato, só ele direto na tela. E a outra questão é aquela questão do cálculo do tempo de televisão, só computado a proporcionalidade do titular e do vice, seja para prefeito, governador ou presidente. Porque você tira o valor de mercado, esse leilão que acontece, então a mercadoria perde valor se a gente fizer isso. Então eu acho que isso não prejudica nada da lógica da comissão e eu acho que vai incrementar. Assim como esse negócio do voto que a gente pode pensar depois, também eu acho que azeitaria a proposta do grupo de trabalho diante da imprensa, da sociedade e tal. Eu, deputado, já tinha incorporado essa ideia. Já, o que é que eu tinha falado? Que nós vamos, na semana que vem, votar tudo que nós já aprovamos aqui, no formato de projeto de lei, lei complementar e PEC, e mais os pontos que eu só não tinha nominado. Além desses aí, eu queria colocar também o voto obrigatório ou não, só esses três, que é o marqueteiro, voto obrigatório e o item, e o critério de tempo de televisão, para a gente, e aí nós marcamos a data de nós. Candidatura avulsa para dar uma satisfação, porque todas as pessoas, em exceção de um ou dois no máximo, falaram contra. Então, não tem, não tem uma, não existe, assim, nenhum movimento para aprovar a candidatura avulsa. Então, eu não queria ver o deputado Marcelo, se não der tempo, se der tempo, a gente vota também e discute. Se não, a gente, esses três pontos para a semana que vem. Então, senhores deputados, mesmo nós tendo coro, eu vou dar mais um tempinho para a gente iniciar a votação. Então, vamos organizar a votação. Antes disso, informo os senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da nona reunião ordinária do grupo de trabalho. Indago o plenário, se há necessidade de leitura da ata. Peço dispensa da ata, senhor presidente. Dispensada a leitura da ata, em discussão. Não havendo oradores que queiram discutir, coloco votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham aprovadas. Hoje, nós pautamos dois itens para a votação. Um, sistema eleitoral. E outro, financiamento de campanha. Qual é a dificuldade que a mesa tem aqui? Todo mundo quer dar dois votos, pelo que eu consultei, pelo que eu conversei, pelo que eu vi de debate. Um voto no seu sistema e um voto numa proposta que possa ser identificada em um acordo. A proposta anterior de processo de votação, a proposta anterior era que nós fizéssemos sistema por sistema, e cada um podendo dar mais de um voto. Eu não sei se é o melhor encaminhamento. Então, se algum dos senhores tiver uma proposta... Na comissão especial, o Sirkiz e o Marcelo vão lembrar, não sei se dá certo também. Nós pensamos, são cinco propostas, senhor. Cinco propostas. Lá na comissão especial, depois o deputado Eduardo Cunha obstruiu, e aí não teve relatório, mas nós pensamos em fazer votações, aí vota o cinco. A menos votada sai fora. São cinco todos. Podemos seguir essa... Não, 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 não. Não é diferente, não é que nós tínhamos decidido que votaríamos todos a favor e contra, um por um, e depois levaremos em conta dessa maneira. Entende? O que... É diferente, você votar um a um a favor e contra, e depois, quando uma vez terminada a votação, você pegar... Sr. Presidente, eu quero dar uma sugestão. Eu acho que nós podíamos submeter sistema por sistema. Então, vamos supor, O sistema que não obteve maioria, está fora. O que obteve, está dentro. Aí vamos supor... É, aqui na comissão. Aí vamos supor que três sistemas tiveram maioria da comissão. Aí nós iríamos votar um contra o outro, para ver aquele que nós escolheríamos, ou juntar um com o outro, quer dizer, aí apareceriam as ideias. Então, votaria em primeiro lugar, vamos supor, lista fechada. Não obteve maioria, lista fechada está fora de discussão. Está entendendo? Pode entrar dentro. Eu quero começar pela lista fechada, porque eu quero votar em outros. Como o PT defende a lista fechada, então, eu quero começar pela lista fechada. Porque aí eu posso votar em outros também. Então, podemos começar, como disse o... Pessoal, Marcelo, quem é que faz o enunciado de cada um? Não, eu vou sintetizar o que é cada um, e aí as pessoas complementam. Tudo bem? Um apresenta... O que nós temos aqui são cinco sistemas propostos. Um, lista fechada. Outro, distritão. Outro, o atual sistema. Outro, o sistema com a mudança no critério da sobra. Eu acho que esse é o consenso de todos. A mudança é do seguinte, as sobras serão preenchidas pelos deputados mais votados daqueles partidos que cumpriram o coeficiente eleitoral. Não, não, não. O coeficiente. Não, não. Inclusive o partido que não atingiu. Inclusive. Se for o mais votado. É o caso do Luciano Agênero que o deputado Guilherme Campos trouxe. Não, eu tinha entendido que é o... Não, não, não. Não, não, não. 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 É, esse é um sistema, mas vai ser votado de novo. E aí... O da sobra, já está decidido a sobra, mas não está decidido, porque é o sistema atual. Não, a sobra... Então, a proposta dele é o seguinte... A minha proposta, a sobra também vai... Isso, isso. Mas aí cabe. Uma proposta é a seguinte, o sistema atual com as sobras sendo compostas, pelos deputados mais votados. Tem um outro... Tem um outro que é o distrital proporcional regionalizado, que é dividir o país em distritos de oito deputados mais ou menos. Isso aí, da lei... Marcos Pestrano. Marcos Pestrano. É o distrital proporcional regionalizado. E a última, que é a proposta do Cirquiz... Que é o... Proporcional... Proporcional... Plurinominal... Regionalizado. O senhor é... Porque elege oito. Uninominal, elege um. Ó, o voto que você deu, que está aqui escrito com sua assinatura, é voto proporcional nominal regionalizado. Nominal... Seria o sistema atual com distritos de oito. Aproximadamente oito. Aproximadamente oito. Está bem fundamentado e escrito. E a última... E a última é o distrital proporcional misto, formulada pelo deputado Cirquiz. É o distrital misto, mas é proporcional, não é o distrital majoritário. Ok? Podemos... Vamos fazer o processo de votação uma a uma. Tudo bem? Então são seis propostas na realidade. Senhor presidente, vamos chamar isso de admissibilidade. Admissibilidade. No sistema do Cirquiz, eu quero apresentar uma variante do sistema dele. Quanto chegar no dele? Exatamente. Só estou prevendo o futuro para a gente... Quanto chegar no dele? Eu não surpreender ninguém. Aumentar... Não é o nosso acordo. Vai aumentar o teor de transgenicidade do projeto. Isso. Como disse o deputado Espiridio Amin... Essa proposta é... Essa proposta é a seguinte. Nós estamos votando a admissibilidade. Senão vai soar contraditório. Depois, quando ficar uma proposta, vai caber emendas a essa proposta. Porque é uma composição. E mesmo assim, depois que nós formularmos da PEC, todo mundo vai poder apresentar a sua proposta. Sistema de lista fechada. Quer defender, Bezuninho? Eu não preciso defender. Nós vamos para o voto. Quem vota sim na proposta de lista fechada? Dois votos. Quem vota não na proposta de lista fechada? Quem se abstém? Teve três votos sim na lista fechada. Três, três. Vamos para o voto distritão. Quem vota... Naturalmente, nós estamos seguindo a sua... Seu encaminhamento. Quem vota sim... Distritão. Tem alguém querendo encaminhar? Só lembrar. Que o distritão é um princípio que pode ser usado no principal ou no acessório. Uma lista também. Conforme a vossa excelência disse, nós estamos votando admissibilidade. Admissibilidade do sistema puro. O distritão tem aqui o sentido de representar a valorização do voto dado. Com uma lista também. Pode chegar no outro. Nós estamos votando admissibilidade. Quem defende o sistema puro do distritão? Eu. A distritão não é o distritão. Três votos. Quem é contra? Quem se abstém? Rodrigo, estava tuitando, se absteve. Então, quatro votos do distritão. Está fora o sistema de lista fechada e o distrital. Esse é o sistema. Fora os dois. Terceiro. Distrital. Agora vamos para qual aqui? Proporcional ou sobra? O sistema atual, proporcional, lista aberta, com a sobra, sendo destinado para os candidatos mais votados. Eu quero discutir, seu presidente. Vamos votar, vamos votar. Não, eu quero discutir. Então, vamos dar... Claro. É a divisibilidade. Mas eu quero discutir. Mas ele sabe que vai ganhar, ele já quer botar um... Apeninha. O problema é o seguinte. Hoje, na Constituição, diz que os deputados se elegem pelo sistema proporcional. E o que o nosso colega está apresentando é um sistema majoritário. Então, mesmo na sobra... É. Mesmo na sobra, o sistema é majoritário. Então, para ficar claro que isso daqui dependerá de PEC. Tudo vai ser PEC. Tranquilo. Qualquer sistema vai ser PEC. Nós não vamos fazer o... Nós não... E nós não vamos correr o risco de encaminhar um projeto desse com um projeto de lei, como que é a OAB, e não vai... E o Supremo derrubar. Então, não vai... Tem... Tem que... É. O sistema eleitoral, obrigatoriamente, tem que ser PEC, gente. O sistema eleitoral, obrigatoriamente, tem que ser PEC. Isso. Por isso eu retiro o meu... É. Os... Nóximo sistema. Quem é contra? Peraí. Quem é contra? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem... Se abstenha. Os deputados... Os deputados... Os deputados... Os deputados... Que... São favoráveis... Então, eu acho que o relevante é se quem teve o mesmo número de votos... Tem o mesmo distritão. Está registrado. Pode ser que os dois sejam admitidos. Tá bom, Pato. Tá bom. As sobras já estão aprovadas. Já vai para qualquer sistema. O que não está aprovado... As sobras nós já votamos aqui. Se for aprovado dele... As sobras... Presidente, a sobra é distritão. É o distritão na sobra. É. Na margem. Na margem. Na margem. O que foi derrotado é o sistema atual com o distritão. Aquela divisão de sobras... Nós já tínhamos feito uma votação aqui. E mesmo com a voto contrária no meio do deputado Marcelo... A maioria quer defender a sobra assim. O problema é o sistema global. Deixar como está com a sobra. Você vê que um negócio aqui... Aquilo que praticamente foi uma unanimidade... Há duas semanas atrás... Mas foi... Não, não. Não, o sistema atual com as sobras. Não, não. Nós votamos há duas semanas atrás... Apenas como distribuir as sobras. Como distribuir as sobras... Isso tem que ficar muito claro. Poder ficar do Guilherme. Não ficar... Triste. Não traído. Isso. Nós aprovamos... Eu não estou nem triste nem... Nem se viu traído. Só estou... Sim... Tomada de surpresa. Não, não tem surpresa, gente. Senão não faz sentido essa comissão. Claro. Nós votamos. É porque o sistema está ruim. Como é que... Falta o que de desempenho... Isso. Isso. Deixa eu... Para deixar claro... Foi o acessório... Aqui nós estamos discutindo o sistema global. No sistema global, a divisão das sobras, a maioria absoluta aqui, a exceção do Pesonho de Rio, se eu não me engano, o Pesonho de Rio, acho que nem estava, ficou na divisão de Vossa Excelência. Só que para qualquer sistema, menos para o sistema de lista. Nós dois, então. Foram dois votos. Então, isso, a proposta sua de sobra, já está aprovada. Não está aprovada manter o sistema atual. Proposta... Qual é o próximo? Não, atual é com as sobras. Esse aí nós já votamos. Nós temos duas propostas faltando. O proporcional nominal regionalizado e o distrital misto. Rápido encaminhamento. Eu elaborei essa proposta, mandei para todos, então não vou gastar muito tempo, está aí na mão de todo mundo. Só o seguinte. A gente tem que se libertar do sistema ideal, clássico, nem lista, nem distrital puro, nem distrital misto, passam na casa. Esse é o sentimento geral. E tem que se libertar dos interesses individuais. Eu, por exemplo, o sistema atual está bom demais. Se eu fosse pensar na minha reeleição, como eu tenho voto espalhado, estava bom demais. É o seu caso também. Se a gente fosse pensar no micro, nos interesses... Mas eu elaborei essa proposta pensando na viabilidade. Quando caí no plenário, e aí 513 começarem a fazer conta. E se a proposta não for redonda e simples, fácil de explicar, quando os não especialistas começarem a pegar a calculadora para ver se o sistema é bom para ele ou não, vai paralisar de novo. Essa proposta, se a gente mexer com muitas variáveis, eu acho que cria resistência no plenário na casa. Eu estou mexendo com uma única variável. É fácil... Como é que você pega um deputado do chamado baixo clero, que não é especialista? Fala assim, ó, continua tudo como está. A eleição é igualzinha, você conhece, só que São Paulo é dividido em nove regiões. Em vez de você disputar 70 cadeiras num território imenso, você vai disputar oito cadeiras numa das nove regiões. Oito, sete ou nove. Minas, sete regiões, Rio de Janeiro, seis e por aí adiante. E aí, o que isso ocasiona? Barateia as campanhas pela redução do território e cria um vínculo maior, que é hoje, não o ideal, que eu acho que é o hospital misto, mas cria um vínculo maior da população com a representação. Aí vem a questão da regionalização. Como é que distritaliza, como é que regionaliza, é sempre... Porque nos Estados Unidos tem uma tradição muito ruim, tem o Salamandra lá, um governador fez assim, uma bolinha aqui, tem uma estrada e vai buscar os votos que interessam dele lá do outro lado. É um desenho horrível de um distrito. Teve um governador do Novo México que também empurrou três cidades para dentro. Qual é a minha ideia? Eu parti da experiência que eu tive como secretário de saúde no plano diretor de regionalização da saúde. E mexia com dinheiro, não era poesia, não. Dinheiro e gente. Fluxos assistenciais e fluxos financeiros. Então, a lei fixaria... A lei fixaria critérios, contiguidade territorial a partir das atuais zonas e sessões eleitorais. Então, quer dizer, se a gente tem um dado objetivo que são as atuais sessões. O TSE, na hora que fixar, não pode pegar uma sessão aqui, dar um vazio espacial e pegar outra sessão lá. Integridade das atuais meso- e micro-regiões do IBGE, que é outro parâmetro objetivo. Acessibilidade e conexão logística. Eu vou contar um caso concreto. Manga está aqui, Janaúba está aqui. O polo de saúde é Janaúba, pertinho. Só que o Rio de São Francisco passa no meio e não tem ponte. Então, o polo micro-regional de Manga é já no área que é mais distante. Então, conexão logística é uma coisa importante, porque às vezes tem um rio no meio ou tem alguma serra que, apesar de ser limite de municípios, não se comunica. Identidade cultural, social e econômica e aproximação máxima possível da população ideal por região dada pela fórmula eleitores totais por número de regiões. Então, é isso. Vou fazer uma observação. Não, eu acho que por acaso a proposta do voto distrital misto, que eu vou fazer, ele contempla as preocupações do Marcos Pestana e me parece mais aperfeiçoado, porque... Vamos, você quis, você quis. Nós estamos votando a admissibilidade. Mas eu quero fazer um registro. Faça. Quando foi apresentado o distritão aqui, e eu fiz a apresentação em nome do PP e do PMDB, nós deixamos aberta essa possibilidade do chamado subdistritão. Claro. Exatamente. Então, mas isso... É uma composição da ideia do Cirquis com essa ideia do Marcos Pestana. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu vou votar contra a proposta do Marcos Pestana, não se fio antes, porque eu quero ver o desenho dos distritos eleitorais no Brasil ser feito e ser aceito. Quem é favorável à proposta... Quem admite a proposta do Marcos Pestana... Levanta o braço. Três. Quatro. 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 Não, 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 não. Não vamos fazer senão. Senão fica quatro. 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 Quem é contra? Um. Dois. Quem se abstém? Um, dois, três, quatro, cinco, seis abstenções. Sete abstenções. Presidente, posso justificar o voto? Não. Então tá bom. Pode. O distrital misto. Distrital misto aqui, nós estamos votando a ideia geral. Ainda cabe, quando for para o distrito ser majoritário, cabe ser 60, 40, 30, 50, 50. Nós estamos aprovando o sistema, vamos escolher um geral. Depois nós vamos descer o detalhe. Então tudo que foi dito aqui, cabe. Nós estamos votando a admissibilidade para ver qual proposta nós vamos trabalhar. Não, eu só queria argumentar em cima da factibilidade dessa proposta, porque eu acho que ela contém elementos que contemplam os maiores partidos do Congresso. E a reforma política, nós estamos aí há mais de 25 anos nesse negócio e é óbvio que o que falta não é a melhor proposta do ponto de vista técnico, mas aquela que politicamente consiga transitar. Então eu acho que dentro dessa proposta existem elementos que contemplam as preocupações do PT, de fortalecimento dos partidos através do componente por lista. Existe um componente que contempla perfeitamente a ideia do distritão que é defendida pelo PMDB, porque será distritão na metade dos assentos do parlamento nos pequenos estados e nos estados maiores é o distritão distritalizado. Ou seja, ele existe dentro de quatro deputados federais ou de três para fechar a conta. E finalmente, no caso do PSDB, que é o terceiro maior partido, tem defendido a tese do voto distrital misto. Então eu acho que isso é uma base para o entendimento amplo, uma coisa extremamente difícil que há 25 anos se tenta fazer e não se consegue. E ao mesmo tempo não é um Frankenstein, é um sistema que tem uma coerência e a coerência dele é fortalecer por um lado os partidos e por outro lado consagrar os políticos com voto, eliminando os que se elegem na rabeira. Eu vou votar a favor, mas eu te pergunto, baixo clero é pejorativo, mas assim, quando cair no plenário, vão se chamar de maioria silenciosa, de não especialistas. Quando os 500 falarem em lista, você não acha que imobiliza o processo? Eu vou votar a favor, não estou? Não, aí eu confio no entendimento dos grandes partidos. Eu acho que se o PT, o PMDB e o PSDB, e no meu caso eu apresentei isso no meu novo partido que é o PSDB e foi bem aceito. Então, se, e o PV também concorda. Então, eu vejo o seguinte, se a liderança do PT, a liderança do PMDB, a liderança do PSDB, a liderança do PSDB e de outros, acordar, e eu acho que alguns outros partidos acordarem, é possível, agora tudo é difícil. Deixa eu contribuir. Vamos decidir o sistema, porque na realidade, a discussão havera vai ser no plenário, não vai ser aqui. Aqui nós vamos formular a proposta. Então, por exemplo, nós aqui, o Bezoine, que eu vou assinar, vai apresentar a emenda de voto ilícito. Você, eu achei essa proposta sua muito interessante, começou tarde. Acho que tem possibilidade, vai apresentar como emenda. O distritão, o PMDB vai apresentar como emenda. A discussão havera vai ser no plenário. Existe compromisso, não se iludam, eu estou falando não para os deputados aqui, não se iludam. Esse tema nós vamos votar nessa legislatura. Eu conversei ontem com o presidente Henrique Eduardo Alves. Ele está empenhado, ele vai pautar como ele estava empenhado em votar a mini-reforma eleitoral. E vocês viram o que aconteceu. O ideal seria que nós tivéssemos votado em junho. Macareza, eu concordo, mas a grife do grupo de trabalho, que eu acho que foi a condução muito objetiva sua, o grupo cooperou. Mas o texto inicial que sair, ele vai ser a força motriz. A maioria silenciosa, na hora que eu falar em lista, o que os coronéis vão decidir? Eu não tenho prestígio na burocracia. Mas eu vou votar a favor. A minha segunda opção é o sistema do serviço. Pela ordem, senhor presidente. Só para o esclarecimento, porque as pessoas estão nos vendo através da internet. Não, eu só quero justificar, porque quando o senhor perguntou voto, eu me mantigo, eu não vou deixar claro para quem está nos vendo e ouvindo, que eu não faço parte da comissão, que estou ali como observadora e porque tenho compromisso com esta proposta. Ok? E tem muita gente nos assistindo, não só na TV. Exatamente. Se não vão pensar que eu não tenho oposição... Vocês não têm noção da quantidade de e-mail que eu recebo, muitos alugiando naturalmente, mas... É verdade. E é com essas pessoas que eu estou preocupado. Então, eu acabei não me posicionando, porque não sou membro efetivo, mas acho a proposta do deputado Marcos Pestana interessantíssima e vou ajudar a defendê-la. Nós não divulgamos. Deixa eu perguntar um membro... Eu posso divulgar os e-mails de cada membro do grupo pela internet e mandar para todos que tiveram contato? Pode, pode, pode. Tudo bem? Então, eu vou falar quem tiver sugestão para... Vamos fazer um texto, tá? Por último... Por último, não. É por último. Quem vota favorável ao distrital misto definido pelo... Não, mas... Voto contra tudo que tem lista. Oito, mas... Oito, né? Onde houver a componente lista, eu não posso votar. Agora vamos para elaborar a proposta. Quem vota não? Quem vota não? Quem vota não? Um... É o mais harmonioso possível. Na parte da lista, eu não posso votar. Então, dois votos contra isso? Quem se abstém? Quem se abstém. Abstenção. Então, você votou a favor e contra. Eu vou me abster. Eu sou contra qualquer tipo de lista. Eu estou na mesma linha. Quando você falou aquilo, eu estava entendendo uma coisa. Aí eu baixei a mão. Você, excelência como presidente, não percebeu a minha movimentação. Deputados e deputadas, nós temos... Presidente, questão de ordem. É porque eu vou ter que me ausentar, infelizmente. Porque eu vou para um encontro... Deixa o seu voto sobre o financiamento. É isso que eu vou fazer. Vou para o encontro do Rio Grande do Sul, ao qual o ministro Alexandre Padilla será homenageado pelas famílias da vítima da Boate Kiss. Foi um trabalho que a presidenta Dilma fez, com uma luta grande com o ministro. E os hospitais filantrópicos estarão se reunindo. E eu estarei indo para esta luta aí. É uma triste homenagem, mas pelo menos estará sendo feito aí com toda a secretaria municipal do Rio Grande do Sul. Muito bem. E aí, portanto, eu deixo um já consignado voto, apoiando a proposta do Guilherme Campos, que já foi feita. E a questão do financiamento público do PTB, ele é contra o financiamento público. É a favor do financiamento misto, né? Pois é. É contra o financiamento público. Não, público. Contra o financiamento público. Qualquer tipo. Então, está claro para todos os presentes que nós vamos aceitar o voto do deputado quando a próxima votação, tá? Deputados, a proposta que teve maioria dos votos foi a do distrital misto, que obteve sete votos. Os demais de votos favoráveis, porque tiveram quatro. Eu vou pedir ao Serkis que desse um outro apelido nisso, porque o distal misto que vive na Coreia do Sul e na Alemanha não tem absolutamente nada a ver com isso. O nome oficial do sistema é sistema proporcional e majoritário com grandes distritos plurinômicos. Já tem o nome próprio. Já tem o nome. Deputados. Deputados. Ô, deputado, você quer isso? Mas não tem lista, não? Tem lista. Tem um componente que tem lista. Não, a gente induz as pessoas a erro. Agora nós vamos abrir... O distrital misto é um conceito consolidado, universalmente conhecido. Então, a gente induz as pessoas a erro. O distal misto é o que tem na Alemanha. Nós vamos... É o distrital misto. A grande diferença em relação à Alemanha é o tamanho do distrito. Não vamos deixar que o secundário tome conta do prioritário aqui. Eu aprendi que sem um bom nome a coisa não avança. Muito bem. Tem que ter que pensar um bom nome. Nós temos até a semana que vem... Nós temos até a semana que vem para decidir o nome. No processo que nós seguimos, é claro que essa proposta do... Que eu não vou falar o nome para não gerar polêmica. Deputado Testrana, vamos... Vamos... Deputado Testrana, agora é uma parte importante. Para não gerar polêmica, essa proposta que nós chegamos aqui, não é a proposta majoritária ideal que cada um defende. Nem o Serkis, que formulou, defende. Ela na íntegra. Essa proposta aqui é uma proposta de exclusão para nós chegarmos a abrir o debate sobre a reforma política. Então, nós vamos compor como será esse sistema misto. Que eu estou evitando o termo distrital. Como será esse sistema misto. Então, existe para o sistema misto na mesa três propostas. Três. Proposta 1, que o Serkis formulou. Vou pegar aqui. Distritos. 50% de cada estado eleito numa lista partidária fechada a ser definido pelo partido. A critério do partido. O detalhe... Não, 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 não. Olha só. Não, não, essa é a proposta 1. Não, mas não é a critério do partido. A gente tem que criar... É após um processo de eleições primárias. Não, mas escuta. Isso é muito importante. Isso é o segundo passo, gente. Não existe regras internas. Na proposta... Então, tá bom. Na proposta do Serkis, vai ter que se formular uma regra interna que não foi formulada ainda. E 50% composto por distritos de três a quatro deputados. Não, de quatro deputados com três para fazer o acerto. Não, então é entre três e quatro deputados. Entre quatro e três. Então, tá bom. Entre quatro e três deputados, distritos majoritários. São os mais votados... Só um esclarecimento. Em cada... Dois membros dessa comissão votaram contra a minha proposta pela questão da regionalização. Eu quero só acentuar o seguinte. Eu estou formulando a primeira proposta. A sua está aqui. A proposta. Não, não. Esquece. A minha foi derrotada. Não. A sua não foi derrotada. Porque cabe o proporcional. Não. Eu estou compondo aqui as três. Não. Do que chegou aqui, meu. Pensei que você tivesse... Não tem dois. Tem a proposta do deputado Marcelo Castro na mesa. Que é o seguinte. Essa mesma do Cirquiz, sendo que a lista é 30%. Quero... É a proposta. Não, depois a gente vai dar tempo para definir. Não, não é a mesma dele. Porque a minha é o distrital... É o distritão puro. Não tem regionalização. Ah, isso, isso. Então, deputado... O Estado continua sendo o distrito. Proposta do deputado Marcelo. Proposta do deputado Marcelo. 30% é lista. Um terço é lista. 33,333. Um terço é lista. E dois terços é distritão. É o distritão. Não, é proposta. Não é a sua. É a dele. É a dele. Ele tem direito de fazer. Ele tem direito de fazer. Nós estamos formulando... Eu posso fazer encaminhamento. Para diminuir o veneno. É. Proposta 3. Proposta 3. Proposta 3. Do que eu entendi que o Marcos Testânia tinha feito. É o seguinte. 50% é lista. E o restante. O distrital. Ser composto proporcionalmente. Nominal regionalizado. A minha concepção é que lista derrota a nossa proposta no plenário. Eu até não tenho nada contra o sistema português e espanhol. Eu até defendi. Há 15 anos atrás eu defendi a lista fechada. Mas eu fui vendo a resistência na sociedade a essa proposta. Então, assim. Não tem o meu. Não tem nada de lista. O meu continua tudo como está. Eu vou apresentar como emenda à PEC. E só que é um voto regionalizado. Não tem lista. O meu é proporcional igualzinha hoje. Só diminuindo o território. Aí vai derrotar. Eu me considero derrotado. Não, deputado Pessana. Por favor, não faça. Não faça. Pelo seguinte. Pelo seguinte. Eu li. Porque vossa excelência mandou por e-mail. Eu li. E acho que é uma compatibilização do que inicialmente pensou. Eu vou depender a sua proposta. E a Câmara dos Deputados é capaz de aprovar a sua proposta. Também acho. Além do mais, eu imagino que ela não depende de emenda constitucional. Exatamente. Todas vão depender. Não depende. Essa não depende. Da mesma forma, eu coloco o posicionamento do deputado Miro, deputado Pessana. Vamos em frente. É lista com o proporcional. É metade lista, metade lista. Eu vou apresentar a sua proposta. Não, ele não quer apresentar. Mas olha só. Eu estou achando um pouco. Porque ele mandou por e-mail. Eu estudei a proposta dele. Ele mandou por e-mail. Agora eu cheguei aqui. Como proposta do deputado Pessana, tem outra coisa. Eu estou perguntando a ele se vale o que está escrito ou o que eu ouvi agora. Então vale o que está escrito. E o que está escrito é o seguinte. É um sistema proporcional. Deputado Miro. Em grande distrito. Só isso. Deputado Miro. Aproxima mais o eleitor. Deputado Miro. Só isso. Antes de vossa seleção chegar, nós fizemos o sistema de votação, deputado. Nós fizemos o sistema de votação uma a uma. A proposta do deputado Pessana foi apresentada, foi votada. Cada um foi votada. Era a proposta que ele mandou por e-mail, que uns estudaram, porque estudam muito e outros não estudaram, mas tomaram conhecimento. Então era aquela proposta pura dele. Não foi escolhida. Foi escolhida como base para compor a proposta mista. Porque eu não estou usando o nome distrital. Então nós estamos comprando a proposta mista. Para a proposta mista, tem três propostas na mesa. Uma, 30% é lista. Um terço. Um terço é lista, desculpe, 30%. Um terço é lista. Dois terços. Lista fechada. Um terço é lista fechada. E dois terços é distrito. É majoritário. Majoritário. Outra proposta. 50% é lista. 50% é majoritário. Não é proposta, não. É distrito, menor. Que é diferente. E tem uma outra. Que é a lista, 50% e nos outros 50% da proposta de vossa excelência. Que é a que eu estou encampando. Senhor presidente, na verdade eu pensei que nós tivéssemos votado a proposta original do deputado Marcos Pestana. Votamos e tiramos do jogo. É que só cabe uma. Só teve uma proposta que teve sete votos. Que foi a do deputado. Essa foi derrotada. Nós votamos e perdemos. Mas se isso foi provado a do CIRCIS, por que você também está votando as outras duas? Porque nós estamos formulando agora. A do CIRCIS é um voto misto. É um sistema misto. Agora, como sistema misto, tem 50 opções. Nós estamos definindo a proposta dele. A do Pestana não cabe. A minha proposta, ela é elaborada, ela é detalhada e ela tem, evidentemente, que cabem emendas e modificações. É o que nós estamos fazendo. Mas ela tem uma coerência. Eu acho que, no caso, existe uma emenda plausível de ser feita. Eu vou encaminhar contra, mas acho plausível. É que é a que o Marcelo Castro faz, que reduz o componente proporcional, amplia o componente majoritário e o que não dá para eliminar completamente os distritos se nós aprovamos o princípio. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o X da divergência está na diminuição do componente lista. Porque, na minha proposta, nos estados menores, já é o distritão. Não há... os distritos de quatro deputados se aplicam aos estados maiores. Estados com mais de dez deputados federais. Aí eles passam a ser divididos em... Agora, isso é, de fato, uma sintonia fina. Dez, doze, quinze. Isso é uma questão que pode ser negociada. O que eu acho que deveria ser votado aqui claramente é se diminui o componente proporcional ou não. Porque eu defendo que seja 50% e o Marcos... Deputado Sérgio. Deputado Sérgio. Deputado Sérgio, só para dar um encaminhamento. O que é que nós temos que entender aqui, gente? Para nós sermos tolerantes conosco mesmo. 100% das nossas propostas vão ser apresentadas lá. Nós estamos aqui formulando o que nós vamos escrever para ser o início do debate. Então, nós temos que ser tolerantes, porque se nós fôssemos votar puro e acabou, nenhuma proposta ganharia. Então, por isso, deputado Sérgio, é que cabe ajustes na proposta de vossa excelência. Porque senão as pessoas iriam votar contra só para não ser ela. Teve pessoas que é contra a lista e votaram nela. Por exemplo, o deputado Marcelo Castro é contra a lista. E votou nela para a gente ter uma base. Então, tem três composições que podem ser feitas. Aí o plenário vai decidir. Vê, Marcos, o que eu estou dizendo é que nós temos que ser tolerantes aqui conosco. mesmo, para a gente sair com a proposta de início. Tem três composições que podem ser feitas na proposta dele. Um, a redução ou aumento do percentual da lista. O Marcelo propõe reduzir e o restante manter como está. Não, o restante ser o distrito, ser o estado com voto majoritário. Então, cabe, cabe essa emenda. Outra emenda que cabe, manter o 50% ilícita e o outro 50%, em vez de ser distritão, ser proporcional. Cabe, nós definimos um sistema misto. E a outra é a proposta pura dele. Metade ilícita e metade... Não, ele parece que se é absurdo, não. A dele é clara. É metade ilícita e metade distritão regionalizado. Com quatro ou três deputados. São três propostas que tem no ajuste. Eu sei, mas o CERQUIS, na última intervenção, admitiu, diminuiu o componente da lista para tornar mais falamentável. Isso nós vamos decidir. Não, acho que... Isso nós vamos decidir no voto. Eu só quero, só para esclarecer, eu na discussão, vai sair a proposta... Agora nós estamos compondo, eu só não quero que chame de mim a proposta, está mantida aquilo. Então, é o seguinte, eu vou tentar disputar, depois, com uma emenda, essa que é a minha proposta. Agora nós estamos tentando convergir para uma proposta da comissão. Eu vou tentar... E aí eu queria sugerir o peito. Eu faço migrar para a proposta de vossa excelência. Eu sei. Eu vou tentar convencer o peito. Agora, eu queria sugerir como proposta de... Se o CERQUIS, a melhor proposta que mais nos une aqui, é se fosse uma parte do Marcelo, 30% na lista, e 70% com a sua proposta... Sim, mas vamos decidir no voto daqui a pouco. Vai ser... Vai votar em discussão? Podemos discutir. Vamos ouvir cada um. Vossa Excelência fala, o CERQUIS fala, e se não tiver ninguém para defender uma proposta parecida com o proposta, não, vamos falar. Vamos ouvir cada um. Deputado Marcelo. Caros colegas, eu fiz uma pesquisa no mês de março, no plenário da Casa. E todos os sistemas eleitorais que eu submeti à pesquisa, foram reprovados. O que significa dizer? Que nós não chegaremos a lugar nenhum se nós mantivermos o sistema puro. No plenário não passa lista pura, não passa distrital puro, não passa distritão puro, não passa nada puro. A única maneira de passar, as únicas alternativas que nós temos de passar, ou é o sistema do Marcos Pestana, que mantém o sistema atual e regionaliza o voto, fazendo circunscrições menores, ou o sistema híbrido proposto pelo CERQUIS, com a minha... Quer dizer, eu estou fazendo uma variante da dele. Então, quando o Marcos Pestana diz, se botar lista, não passa nada, porque afugenta o plenário. Não concordo. Porque 33% do plenário quer lista fechada. Deu na minha pesquisa. O PT quer lista fechada. Então, nós precisamos atrair esses 33% do plenário que querem lista fechada para o nosso projeto. Por isso, e não foi sem motivo, que eu coloquei um terço em lista fechada. Porque 70% não quer lista fechada. Aí, se nós botarmos 50% em lista fechada, nós vamos estar afugentando uma parte do plenário. E, se nós botarmos um terço, eu acho que está mais ou menos na proporção da minha pesquisa que deu no plenário. Aí, nós poderemos conjugar um com os outros. Então, se nós não tivermos o sentimento aqui de que nós temos que abrir mão, de parte das nossas convicções, o PMDB quer o sistema majoritário. Que o Estado seja o distrito. E eu estou autorizado pelo líder a fazer essa proposta para compor, para nós evoluirmos e sairmos do sistema atual, que no meu julgamento é o pior sistema que tem no mundo. Aí, o nosso Rodrigo Maia diz, o nome que o Sirkis botou não vai para canto nenhum. Não, o meu está aqui, já botei o nome. Sistema Eleitoral Misto. Acabou. Não precisa. Está feito o nome já. Dois terços são majoritários, um terço é a lista fechada. E aí, e aí, eu já vou adiantar. Nós precisamos também introduzir um componente de financiamento público. Na minha proposta, a lista fechada seria financiamento exclusivo de campanha, público exclusivo de campanha. Isso é a única maneira que nós temos de aprovar alguma coisa no plenário. É se nós formos fazendo uma reforma gradativa, paulativa. Qualquer reforma que modifique radicalmente o sistema atual, não passa no plenário. Porque vai espantar o deputado. Porque, embora o deputado reconheça que precisa mudar o sistema atual, qualquer sistema que inove 100%, ele vai ficar inseguro sobre as novas regras e não vai votar. Então, era uma maneira que a gente... Você vai me desculpar, Marcelo, mas você está mudando 100%. Como? Você acaba... Você introduz a lista no componente proporcional e o resto é distritão. Então, você está mudando 100%. Não, o distritão não muda. Deputado... Ô, gente, tem uma lista de inscrição aqui. Vamos ouvir. Nós chegamos muito perto. Nós chegamos muito perto. Tem uma lista de inscrição. Está escrito... Não, tem uma ordem. Espiridão a mim, depois Bezoine, depois você. Eu gostaria de pedir a atenção do deputado Marcelo Castro. Tenho um profundo respeito e apreço pelo deputado, meu amigo. Mas ele está confundindo, está sofismando sobre a pesquisa dele. Quando ele diz 33% do plenário aceita a lista e diz que 70% não quer a lista, ele está ignorando que 70% rejeita qualquer lista. Ele está jogando com os números de 33% que aceitam, versos 70% não aceitam. Isso não passa. Não passa, e não adianta, não passa nada. Nem um terço, nem 50%, nem 70%. E essa é a minha posição. Eu votarei contra, sempre que a lista entrar. Eu só quero que seja respeitada essa posição, que ele mesmo informa, é majoritária no plenário. E mais majoritária ainda no seio da população brasileira. Que mais de 80% não aceita a lista fechada, manipulada ou não pelo partido, democrático ou não, o partido, isso nem vou discutir. A sociedade brasileira bradou em junho e nós estamos esquecendo. Você não me representa. O você não me representa é principalmente quando ele permite a eleição, principalmente quando ele admite a eleição do menos votado. O Espiritismo tem 100% de razão, porque esse lema foi dos espanhóis, dos indignados, e lá é a lista fechada. Vocês não nos representam... Você não me representa, você manipula, eu voto no fulano e ele arrasta três. É isso, é isso que a sociedade disse. Vamos respeitar o voto. A maneira de respeitar o voto é o distritão, o majoritário. Mas é só este. Só para terminar, eu quero terminar, e finalmente eu quero pedir desculpas. Mas eu ouvi o deputado Marcelo Castro, ele, ele que é o homem que domina a psicologia e a psiquiatria, como profissional brilhante que é, agora se excede na revolta diante das minhas palavras. Vou propor uma conciliação. Para concluir, não, o deputado Sertiz e o deputado Marcos Pestana merecem de mim uma colocação para justificar o meu voto. Eu acho que o deputado Sertiz demonstrou um esforço, exerceu e apresentou o resultado do seu esforço de conciliação. Conciliação política, porque nós precisamos de maioria para provar alguma coisa. Só que nem sempre um mais um mais um dá três. Existe uma coisa que é a rejeição que o deputado Marcelo Castro e ele ignoraram. Vamos, e só para concluir, o sistema proposto pelo deputado Marcos Pestana, que é um estudioso do assunto, eu li, tenho até uma pequenina dúvida sobre o texto que ele escreveu, na página 2, quando ele diz, as regiões seriam definidas pelo TSE segundo rígidos parâmetros. A matelografia, a digitação botou ficados. Eu acho que é fixado. O ficado deve ter sido algum, alguma expressão... Falha da minha secretária. Não, usou duas vezes. Ficados e não ficados. Isso na linguagem moderna, dos amores. Ficar ou não ficar, tem um outro sentido. Eu estou denunciando, eu estou me atualizando, deputado Marcelo. Deputados, só para terminar, eu acho que ele fez um esforço também no sentido de respeitar regiões, só que eu não concordo com essa história de dizer que o TSE vai fixar. Ou nós fixamos. Na página 4 tem os rígidos critérios fixados. Eu... Na página 3. Estão ficados. Na página 3. Deputados, tem 3 deputados. E na página 4 está enunciado. Então eu só queria pedir desculpas à... Muito bem. Mas onde aparece a lista, eu não estou autorizado pelo meu partido a votar para ele. Muito bem. Deputados, deputados, é o seguinte, nós estamos aqui escolhendo o ponto de partida. Cada partido vai apresentar depois. E nós precisamos concluir. Nós já vivemos várias experiências inconclusas. Essa não poderá ser. Então nós só estamos decidindo com o que a gente parte. Todo mundo... Então, deputado Dejuini, depois o deputado Serquiz, depois o deputado Luciano Castro, encerrado, e o deputado Miro. E o deputado... Todos que quiserem falar, vão falar. Isso. Eu quero dizer que eu concordo com o esforço intenso do presidente Vacareza, no sentido da gente buscar o ponto de partida. O problema é que, assim, o ponto de partida, se não tiver o mínimo de capacidade de convencimento coletivo, dificilmente será algo útil, como em outras ocasiões, nós temos que fazer reforma política, propostas que prevaleceram nos grupos ou nas comissões especiais, depois elas são inviabilizadas até pela maledicência do plenário. Na tentativa de enxergar só os defeitos e não enxergar os insultos. E o Marcelo Castro tem toda razão em tentar buscar aproximações, porque eu também estou convencido, embora tenhamos nossas propostas do PT, que são propostas aprovadas em Congresso, que não haverá nenhuma proposta originária de uma visão de um partido ou de um grupo de partidos, se não houver um processo de negociação e concessão que se viabilize o plenário. Nós tentamos, no processo anterior, fizermos reuniões entre PT e PMDB, entre PT e PMDB com o DEM junto, entre o PT e o DEM, entre o PT e o PSTB, para tentar construir um denominador comum. E não foi possível, apesar do esforço muito intenso e das concessões que foram feitas. Por exemplo, um dos modelos que nós tentamos chegar, num certo momento, com o PMDB, seria metade lista, com financiamento público, a outra metade, o PT cogitaria fazer a discussão dentro do seu diretório, distritão, com financiamento privado, mas doações só a partidos e não a pessoas, para fazer um processo de democratização do processo do partido. Então, eu acho que esse método que nós estamos usando aqui, é um método que ele é muito bem, digamos, intencionado do ponto de vista de buscar essa aproximação para criar o ponto de partida, mas ele cria um problema grave que é o seguinte, não há espaço para essa reflexão fora do microfone, para a gente tentar buscar aproximações. Por isso eu te falei ontem, que eu achava que nós não deveríamos ter a pressa de fechar do dia de hoje, porque nós vamos, na verdade, tentar aproximar a partir dos braços e sem nenhum esforço de reflexão para buscar aproximações fora desse processo aqui formal de conversa. Mas, para concluir, dizer o seguinte, o PT tende a ser, neste momento, contrário a qualquer processo que exclua a proporcionalidade. Qualquer processo que exclua a proporcionalidade, para nós, não tem viabilidade. A proposta do deputado Serquiz, com proporcionalidade, metade proporcional nominal, outra metade em distritos proporcionais, nos parece que pode suscitar uma aproximação que não se verificará no dia de hoje, na minha avaliação. Muito bem. Só para comentar. Só se ver... Não, eu estou adaptando ao que eu vejo como uma possibilidade de um diálogo que possa contemplar, talvez, pouco mais de 50%, 60% do plenário. E lembrando que tudo precisa de PEC, na minha opinião, por segurança jurídica, nós devemos fazer tudo por PEC. Nós precisaremos, na verdade, de três quintos e não apenas da maioria simples. Então, eu acho, se a gente quiser fazer, produzir um ponto de partida que tenha alguma viabilidade, nós não deveríamos ter ansiedade de encerrar esse assunto hoje. Deputado Luciano Castro. Serquiz, desculpa, Serquiz, depois do Luciano Castro. Cadê o Luciano? Bem, a minha preocupação ao elaborar essa proposta, que vamos chamar agora de voto misto, concordo com o Rodrigo e o Marcelo, de que é o melhor nome, o voto misto, de um lado foi justamente tentar compor uma coisa que eu imaginei que os maiores partidos da Casa poderiam, no limite, conviver com isso, aceitar, embora não correspondesse à proposta de cada um, mas seria algo que eles poderiam conviver com isso. E também procurei vender isso para os formadores de opinião na imprensa, que costumam criticar muito todas as diferentes propostas que vão sendo colocadas no Congresso em relação à reforma política. Então, eu tive com a Dora Crâmia, com o Helio Gaspari, com a Iliane Catanede, com o Nelson Mota, mas alguns desses formadores de opinião que escrevem sobre isso nos jornais, e consegui algumas matérias favoradas à proposta do voto misto, e em alguns casos, pelo menos, uma certa neutralidade. Você vê que o Helio não deu porrada. A questão do voto por lista, eu acho que há, de fato, no segmento da opinião pública e dos formadores de opinião, é aqui no Congresso, uma rejeição em relação ao voto por lista, que é totalmente justificável, mas que ela é provocada por causas que, na minha proposta, são superadas. Qual é o problema do voto misto, do voto por lista? É o controle de caciques partidários sobre o processo e a desconfiança que o eleitor tem de que eles vão impor a lista a partir de um critério meramente pessoal, ou que vai haver até corrupção para pessoas comprando lugar na lista, etc, etc. A proposta que eu fiz é uma proposta abrangente. Ou seja, é até difícil você retirar certos componentes e botar outros, porque ela foi pensada como um todo. E eu levei em consideração essa crítica que me parece séria, sobretudo, dada a minha vivência recente no Partido Verde, eu entendo perfeitamente o que isso significa. Por isso, está proposta um sistema de eleições primárias com várias alternativas para os partidos e todas elas democráticas. Quer dizer, obrigatoriamente, para compor a lista, teria que haver eleições primárias. E essas eleições primárias, aí sim, o partido poderia escolher entre três possibilidades. Fazer uma eleição primária, listas contra listas, aí cada tendência do partido apresentaria a sua lista. E a lista final, prefeito de 50% das vagas, seria o resultado proporcional entre essas listas. A segunda seria um sistema, para elaborar a lista, um sistema majoritário, cada um vota em um candidato e os mais votados na ordem da sua votação compõem a lista. E a terceira possibilidade seria uma mistura das duas. Aí seria o voto misto na eleição primária. E o partido poderia optar entre uma dessas três possibilidades. Então, eu acho que isso realmente democratiza o processo de elaboração da lista. Aí já não é mais o presidente do partido, a cúpula e tudo que, em cima do joelho, elabora a lista e uma convenção de dez pessoas referendo, uma convenção de cinco pessoas referendo. É uma eleição primária, inclusive está aberto também para o partido, estatutariamente decidir... Só uma pequena negação, e se for comissão provisória, como é o partido verde, que tem comissão provisória... Obrigatoriamente tem que haver eleição primária. Obrigatoriamente tem que haver eleição primária, para elaborar essa lista. E o partido verde ou qualquer outro, ele pode optar em relação ao universo votante na primária. Deixa eu só... porque tem que explicar direitinho, são coisas complexas. Não chama de primária não, é prévia. Primária americana, quem não é afiliado pode votar. Não, não, exato, mas aí... Não, porque isso é importante para a admissibilidade ou não da lista, porque a lista feita de uma determinada maneira é inaceitável, a lista é feita de uma outra maneira. Tá, mas deixa eu só concluir. O partido, ele pode optar pelo universo que participa da eleição prévia, como diz o Marcos Pestana. Seria, no mínimo, todos os filiados. Mas o partido pode optar. Mas se quiser, que é todos os filiados, mais os trabalhadores metalúrgicos, ou mais os ecologistas de carteirinha, ou, como nos Estados Unidos, pode optar por uma eleição primária que todo mundo pode votar. Isso aí fica a critério do partido. Os filiados em dia com a sua... O partido é equilibrado. Mas, estou em aberto ao desequilíbrio, mas não tão grande quanto o Marcos Pestana. O Marcos Pestana propôs. 60, 40. Vamos, vamos, vamos... Deputado Luciano Castro. Senhor presidente, eu quero transmitir aqui uma posição do partido e do meu bloco, que representa aí 42 deputados. Primeiro, dizer que a pesquisa feita pelo deputado Marcelo Castro, acho que corresponde à realidade mesmo. 70% da casa não quer nenhum tipo de lista. Mas também, significa dizer que os outros 30% não terão nenhum peso determinante na escolha do sistema eleitoral. E, óbvio, eu estou nisso com esperidão a mim, quando ele diz que se 70%, que é a força maior da casa, já decidiu que não quer, então não lhe traga uma lista fechada para discussão no plenário da casa. E essa é a nossa posição também, a nível de partido de bloco. Nós não queremos lista, nenhuma forma de lista. E nós não vamos acompanhar nenhuma votação que exista lista. Defendemos, nos aproximamos um pouco do que o Pestana coloca, o voto, o voto majoritário, transformando os estados em distritos. O Pestana coloca que os estados maiores poderiam ser divididos em distritos, até os estados menores poderia ser um único distrito. Como o meu estado poderia ser um único distrito, outros estados maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, eu poderia ser alguns outros distritos. Essa é a proposta, mas todos seriam majoritários, porque só a vontade do povo brasileiro, a vontade... Se nós formos ouvir o eleitor brasileiro, ele quer votar no candidato. Isso é... se fizer uma pesquisa, quer votar no candidato. Inclusive havia uma preocupação que era do PT, naquela ocasião, quando a gente defendeu o voto majoritário. Ah, e o voto de legenda? A gente perde o voto de legenda? E o voto de legenda, pra onde vai? Naquela ocasião demos a sugestão que o voto de legenda apurado seria rateado proporcionalmente à votação de cada candidato do partido. Ele somaria... a cada candidato somaria a proporcionalidade do voto de legenda à votação dele. O que haveria, assim, um aproveitamento de 100% do voto de legenda, e atenderia, por exemplo, o PT, que tem muito voto de legenda. Então, essa é a nossa posição do partido. Nós não votamos lista. Deputado Miro... É o último inscrito? Não, tem mais... Eu também não voto lista. Ponto. Numa tentativa de ser razoável procurar, eu topo lista, desde que se dê ao povo o direito de defesa, a candidatura independente. Cada 10 mil assinaturas, pode fazer uma candidatura. É o troco. E vamos ver... E vamos ver... E vamos ver... Se alguém aí vai querer lista. Dando direito de defesa ao povo, cada 10 mil assinaturas pode fazer uma candidatura independente. Se surgir contra os partidos que apresentam listas... Essa é a questão de vista. Eu penso que não vai prosperar, não é só no plenário, já não prospera na sociedade. E ficam desafiados, que defendem lista, a aceitar a candidatura independente com 10 mil assinaturas. Essa é a verdadeira praça. É isso. Não prospera. A mesma proposta... A proposta... A proposta original do CQIS me parecia boa, porque não tinha lista. Ele fazia os mesorregiões... Então, eu retiro, que não me parecia boa. E pelo que eu entendi na proposta original, sim, as mesorregiões... Quer dizer, um Estado dividido em mesorregiões... E nessas mesorregiões, o voto distrital, majoritário. Eu tenho essa exposição do deputado CQIS ou não? Não, deputado CQIS. Não, então, eu só prestei atenção a essa metade por horror à lista. Aí, depois disso, eu li a proposta do deputado Marcos Festana. Que eu penso, e também posso ter lido errado, deputado Marcos Festana, me corrija. Aproveita a ideia das mesorregiões e mantém o voto proporcional dentro dela. É isso? Tá. Que eu chamaria de sistema eleitoral brasileiro. No meu ponto de vista, estaria mantido sistema proporcional, facilitaria a aprovação no plenário. E a população seria satisfatória porque aproxima o eleito do cidadão. Isso é que eu penso que poderia ter possibilidade de aprovação no plenário. E no meu ponto de vista, modestíssimo, não estudei esse aspecto, mas, como a leitura, não precisa de emenda constitucional. Porque o voto continua proporcional. Então, eu votarei contra qualquer sistema que tenha lista porque retira o voto direto do povo. Concordaria numa aproximação para sair daqui um projeto? Ou com o que eu entendi da ideia original de Serquiz, que está errada a minha percepção, ou com a proposta do Marcos Pestano, que mantém o sistema proporcional em mesorregiões. Atende ao povo pela proximidade, reduz custos de campanha, a área a ser percorrida, e pode ser rapidamente aprovada no meu ponto de vista. Insisto, insisto que a fórmula ideal popular só surgiria por plebiscito. Mas isso parece superado, porque nem o governo defende mais. Então, a minha ideia é anterior à do governo. Mas quando o governo adota e começa uma divisão no próprio governo, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu sugiro ao deputado Marcos Pestano, como isso aqui está vencido na comissão, aparentemente, não existe possibilidade de voltar atrás, porque aí não existe a retórica da transigência. Existe a da intransigência. Até nas cortes constitucionais, a pessoa pode reavaliar o voto. Aqui, em qualquer lugar. Antes de terminar o julgamento, quero mudar meu voto. Mas parece que aqui é um hermetismo. De qualquer maneira, se a sua excelência quiser, eu subscrevo um projeto seu para apresentar-me direto ao plenário, porque o seu projeto passa no plenário. Muito bem, deputado Guilherme Campos. Também. Descrição. Caro deputado Macareza, eu estou me sentindo aqui muito confuso e estou desconfortável em uma decisão hoje. Eu vou na linha aqui do deputado Bezuini de não fecharmos uma posição hoje. Estou desconfortável em uma relação. Do ser que confesso que eu me confundi na proposta dele, do jeito que foi apresentada pelo nome, eu me confundi. Eu acho que pelo voto em lista, eu teria que mudar o meu voto. E faço questão de pontuar um ponto de vista de pelo menos 20% dos eleitores do Brasil. que é a questão da representatividade de cada eleitor brasileiro dentro da Câmara dos Deputados. Isso aí é base lá na questão de nós estarmos evoluindo na proposta dos distritos. Então, é essa a pontuação. Eu pediria a compreensão de todos aqui que estão nesse grupo de trabalho para que nós pudéssemos evoluir um pouco mais. Todos os itens anteriores, eu estou muito confortável com uma dessas decisões tomadas. Hoje, eu estou desconfortável. Muito bem. Quem é escrito? Marco, peça. Forçando? Isso. Coordenador, eu quero também colocar esse posicionamento aqui destacado pelos deputados. Primeiro, também, a minha contrariedade ali está fechada. E eu defendo o distrital puro que não foi a maioria aqui, mas é o meu posicionamento, de aproximação com o eleitor. E me parece que a posição do deputado Marcos Pestana é coerente. E, pelo meu entendimento, V. Exª iria colocar aqui, colocou em discussão, em votação, e de que agora, num segundo momento, as propostas mais votadas novamente seriam avaliadas. Então, eu pergunto a V. Exª se nós não poderíamos colocar aqui, novamente em votação, a proposta do deputado Marcos Pestana, porque ficou com quatro votos. E, portanto, nós estávamos colocando admissibilidade. E nós deveríamos colocar novamente, entre todas aquelas propostas, as três mais votadas, enfim, como nós havíamos já discutido isso na sessão anterior, porque, me parece que a proposta do deputado Marcos Pestana está conseguindo atrair aqui mais parlamentares e poderia ter maioria na sessão de hoje. Tudo bem. Então, e tem meu voto favorável também pelo posicionamento distrital e justamente o que o deputado Miro colocou. A admissibilidade em plenário do sistema proporcional sem necessidade de PEC e uma proposta inteligente nesta manhã. Depois do deputado Leonardo Cadeira, eu vou fazer os encaminhamentos. Sr. Presidente, já que está em pauta novamente a possibilidade de discutir a proposta do deputado Pestana, eu queria fazer duas brevíssimas considerações a esse respeito e contar com a anuência de sua excelência para que a gente pudesse talvez construir uma solução para o problema que eu enxergo. Em estados como o meu e na maioria dos estados do Nordeste, há uma concentração do eleitorado muito grande nas capitais. Como você fazer com que o interior tenha uma representatividade assegurada, porque se você fizer essa distribuição do ponto de vista demográfico, você vai concentrar efetivamente as vagas na capital, na região metropolitana. Então, esse é um problema que eu enxergo. No estado pequeno não tem alteração. A dele, a dele, a Paraíba, fica com o estado. A Paraíba tem duas vagas. Até foi colocado aqui. É vinte ou a parte, deputado? Claro. É porque não há esse problema. Porque essa mesorregião não será definida geograficamente, pura e simplesmente. Terá que haver um equilíbrio no eleitorado e assim nenhuma região do estado ficará sem representação. Então, vários municípios do interior, de repente, vão compor uma mesorregião com um pedaço até da capital. Mas tem que haver o mesmo número de eleitores. Aí nós vamos incorrer no tal do Gary Mandarin, do efeito Salamanda, porque... deputados e deputados, eu vou tentar esclarecer duas coisas para o encaminhamento. Três. Eu queria pedir atenção... eu queria... Marcelo, eu queria pedir atenção aqui, porque nós estamos na fase mais decisiva dos encaminhamentos. Certo? Primeiro, sobre se precisa PEC ou não. Eu vou ler o que diz a Constituição. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado. Quando você decide o Estado, quando você divide o Estado num distrito, não tem na divisão do Estado em cada distrito. É uma discussão jurídica. como vai ser eleito em cada Estado, como diz a Constituição, a Constituição está dizendo que os deputados são eleitos proporcionalmente no Estado. Em cada Estado. Proporcionalmente. Não quer dizer que seja a circunscrição do governo. É porque houve Constituições brasileiras que definiram mais claramente o que a Vossa Excelência está dizendo. É que não se podia concorrer por mais de uma província ou por mais de um Estado. Agora, isso foi traduzido na expressão atual do texto de 88. Porém, mesmo que dependa de emenda constitucional, e eu disse que era uma análise superficial que eu nem tinha feito, estava lembrando apenas, com emenda constitucional você também passa no plenário. Isso. Como cabe, como vai caber debate e isso pode gerar uma... Tem que ser a emenda. Então, o acordo que nós vamos fazer aqui, como a partir da proposta do deputado Miro, que é emenda constitucional, porque isso caberia um debate, tranquiliza todo mundo e poderia ter uma provocação do... Esse é o primeiro esclarecimento. Mesmo que caiba debate, nós vamos fazer por emenda. Segundo esclarecimento. Isso nós já tínhamos resolvido uma semana atrás, mas... o que não impedirá que aprofundado o exame, chegando-se à conclusão de que não há necessidade de emenda, no plenário... seja para o exame. Agora a gente já cuidará da hipótese... O problema é que nós já temos uma decisão anterior e cabem embargos, como a vossa excelência disse, de duas coisas. Nós vamos fazer por emenda constitucional e vamos fazer por referendo. Embargos, não, é porque qualquer tribunal... Qualquer tribunal... Tudo bem, deputado, deputado, deputado... Permite que o juiz, ou o presidente, reveja o seu voto. Muito bem. A qualquer momento. Muito bem. Segunda questão. Segunda questão. Sobre os encaminhamentos aqui. Tem coisas que não estão no poder desse grupo. É a duração do grupo. Ou nós resolvemos essa questão no prazo que está escrito pelo deputado presidente da Câmara, ou nós fazemos um pedido para prorrogar. Eu tinha feito o pedido para ele prorrogar por 15 dias, porque nós ficamos 15 dias sem reunião. Se nós não tivermos tempo de decidir o sistema, nós já aprovamos uma série de questões da reforma política. Transformaremos em... em... projeto e deixa tudo como está. Não é o caso. Serão atestados do nosso fracasso. Serão atestados. Porque o principal aqui é o sistema eleitoral. Nós fizemos um processo de votação que vários disseram que não entenderam o que estava votado. Antes de você chegar, eu fiz uma pergunta como seria votado. Foi feito duas propostas. Vai eliminando a menos votada, depois a menos, até chegar em uma. E não foi o escolhido. O escolhido foi o seguinte, vamos ver qual que vota, se tiver uma que se destaque, vamos trabalhar entre elas. teve a menos votada foi a posição em lista fechada. As demais tiveram, no mínimo, quatro votos favoráveis. E a do Cirquiz teve sete. Eu pergunto, nós votamos a admissibilidade delas. Isso. Nós não podemos agora votar o mérito da proposta. mas a escolha do grupo não foi essa. A escolha, a escolha do grupo foi, mas nós podemos fazer. se houver sentimentos da maioria, eliminamos o voto em lista e passamos porque votamos. O que é que o deputado Sandro diz? Nós votamos admissibilidade. Na admissibilidade, eu encamiei, porque assim entendi, que admissível foi apenas uma. A do deputado. Eu entendi. Eu. Não o grupo. O meu papel aqui é ver o que o grupo entendeu, não o que eu entendi. Se a maioria acha que é pura eliminação, ficaria a proposta do Distritão, a proposta do Marcos Prestana e a proposta do Cirquiz. E a proposta do Guilherme também. Ou seja, nós vamos dar mais um passo. Vamos lá. Vamos dar mais um passo. para eliminar. É esse o entendimento da maioria do grupo. Ô, Guilherme, Guilherme, vamos resolver. Porque, ô, ô, senhor presidente, eu entendo que foi feita uma votação e agora está se belando. Ô, 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 você quis, você quis, você quis. Quando a gente, deixa eu pedir, deixa eu pedir um pouco de paciência. de três. Se quis, se quis, isso aqui não é uma comissão e não é um plenário. Na tora, como diz o Nordeste, nós não vamos levar. Porque, pelo seguinte, eu gostaria que fosse a sua proposta. Eu gostaria que fosse a proposta de Lívia. Eu, eu. Agora, nós temos que ver o que é que o grupo define. Mesmo assim, tem acusações em relação a mim de passar do limite do que eu gostaria. Eu gostaria que fosse a sua proposta de ser desde o começo. Porque eu acho que ela dá uma base de acordo. Outra que pode dar uma base, porque o nosso trabalho aqui é ter por onde começamos. A proposta do distrital puro não tem nenhum acordo. A proposta da lista fechada pura não tem nenhum acordo. Nenhum. Porque pode ter 70%. Só tem dois sistemas que tem chance. É a do Marcos Pertane e a do 15. Só tem dois que tem chance. É o seu e o dele. É muito melhor para nós aqui, mesmo que não decidamos hoje, trabalhar. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Porque, veja a questão, dois partidos grandes fechando a questão não saem do lugar. O do Guilherme tem chance combinado com uma. Eu acho. Porque aí não é o voto distrital, é o voto majoritário. Senhor presidente, a proposta do Guilherme que eu submeti ao plenário só teve 22% de aprovação, que é o sistema atual. Então ele tem uma rejeição de quase 80%. O sistema atual ninguém quer. Mas pode ser. O senhor a pouco quer. O senhor não submeteu a minha. O que é que eu quero pedir para vossas excelências? Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. Um para dar certo é a tolerância entre nós. Outro para dar errado é o cara pegar o seu e diz que é só o seu ou nada. Eu estou... Deputados, o do Guilherme, o princípio da divisão da sobra tem maioria. Mas é o princípio da divisão da sobra. Vai se aplicar se for do Marcos Pestana. Ou se for do Cirquiz com proporcional. Então é o seguinte, meus companheiros e companheiras. Vamos trabalhar para a gente fechar um acordo hoje, numa proposta hoje, que as pessoas saiam daqui confortáveis. Não adianta dizer votou, acabou, não se conversa, porque aí não anda. Não anda. Então, vamos pelo processo que a comissão que não chegou ao término decidiu que eu não acho que era o melhor processo, que é você ir eliminando. Então, eu sugiro que nós eliminemos agora dois sistemas, mesmo que tenha tido dois votos. Aí, mesmo que eu... que é o seguinte, o Distritão Puro, mesmo tendo tido quatro votos, porque para a gente trabalhar no acordo, e a gente ficaria com três propostas para trabalhar no acordo. A proposta do Barcos Pestana, a proposta do Cirquiz e a proposta do Guilherme. O senhor coordenador, eu divirjo dessa ideia. E divirjo pela seguinte... vamos repetir a votação. Não, eu divirjo pela seguinte razão, se posso selecionar o permiso. Permito. Permito. Eu divirjo porque... Permito. Eu divirjo porque o Distritão não foi apresentado como um sistema único e puro. Não foi. foi apresentado por mim, isso está registrado, como sendo passível de adoção em modalidade de subdistritão. Ou seja, dentro de um Estado como São Paulo, podemos ter dez, doze distritões ou subdistritões que permitiriam a eleição de sete, seis... Bom, se está na sua proposta, ele já está aceito na sua proposta. É isso que eu quero dizer. Ele é parte de todos. Está na proposta enunciada pelo deputado Guilherme Campos quando já aprovada que estabelece que as sobras seguirão a regra do distritão. Portanto, eu não posso entender que uma proposta que integra duas outras que tem aceitação aqui seja considerável. Para nós começarmos a votação, eu estou propondo o seguinte, que nós formulemos as propostas em tela para votar e vote todas. com um único voto. Porque aí nós temos noção do que é majoritário. Pela ordem, o sistema que foi menos votado foi lista fechada, está fora. Está fora. Então, mantém o distritão dentro e vamos votar os quatro sistemas, o menos votado fica fora e depois nós vamos para os três, o menos votado fica fora. vamos lá. Mas vamos votar todos, com um voto apenas. Cada um ganha um voto. Proposta 1, a proposta elaborada pelo deputado Espirito de Alamir. Representando o PMDB e o PP, não? Contra, isso. Que é o distrital Marcelo Castro, que é o distrital puro, que é o distritão puro cabendo com variantes. O distrito, é majoritário cabendo em alguns estados, distritos. É uma proposta, desculpa, é uma questão de ordem. Eu acho que se for excluída a lista pura, eu acho que o distritão puro, não tem, eu acho, é voto, se fingir. A lista pura não apresentou o distritão puro. É porque não existe na votação o distritão puro. O distritão puro foi excluído antes da votação. Não vai ser votado. Ele não vai ser votado. Não existe a proposta de distritão puro. Esse teve zero voto. A proposta de lista teve três, está fora. Nós vamos escolher o seguinte, o distritão com variações de distrito em cada estado, proposta um, proposta dois, as mais votadas, Serquice, as mais votadas, esse foi o que o Espírito, esse, esse foi o proposta defendida pelo Espírito desde o primeiro dia dos debates que esteve aqui e defendeu em nome do PMDB e o P... Está formulada, Serquice. Foi formulada diversas vezes. Não. É negativo. Você está colocando na minha boca a palavra. Isso está vencido. Vamos votar. Isso está vencido. Proposta um, a proposta formulada pelo Espírito e o Espírito de Homem. Proposta dois, a proposta do sistema misto. Serquice. Que é misto. Que é misto. Depois... Não. Qualquer uma que ganhe, nós vamos formular. Nós vamos trabalhar nela. Proposta três, a proposta do sistema proporcional regionalizado. Marcos Testando. Marcos Testando. Ok? Proposta quatro, a proposta Guilherme Campos, que é o sistema atual com o sistema de cotas. Não. Sistema atual com as cotas. Tá. Só para entender, faremos a votação em turnos. Vamos eliminar uma e ficarão... Não, vamos votar todas aqui. Toda agora. Uma que for, mas votada a gente trabalha. Sai. Tudo bem. Quem vota, quem vota na proposta... É... É para formular... Presidente, Presidente, pela ordem. Eu vou explicar novamente. Pela ordem. Qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso... Fica a regra clara. Não, para você entender a regra clara é o seguinte. Nós vamos sair aqui com uma proposta... Viu, Guilherme? Guilherme, por favor. Nós vamos sair daqui com uma proposta que vai ser o início do debate. E lá, cada um vai apresentar a sua. Como é que o grupo vai formular a proposta de PEC? Esse grupo é para elaborar uma proposta. A partir daí, nós vamos... Na comissão da PEC é que vai valer a exclusão. Então, nós... Não tem nenhuma aqui que seja majoritária. Então, nós vamos escolher uma que é o caminho para a PEC. V. Nós vamos eliminar um... Temos quatro. Eliminaremos um e voltaremos ao outro, com três. E assim sucessivamente. Que a menos... Nós vamos escolher a menos ruim. Não vamos escolher a melhor. Para cada um de nós. Entendeu? Quem vota na proposta do Espiridião Amin? Espiridião? Espiridião, sua proposta está em votação. Proposta um... Proposta do Espiridião Amin. Quem vota? Não. Não, nós não vamos votar, Espiridião. votar. Eu só quero deixar claro o seguinte. Que o subdistritão foi apresentado como variante... Não importa. Quem vota na proposta do deputado Espiridião Amin? Um voto. Dois. Quem vota na proposta do deputado Marcos Pestana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem vota na proposta do deputado Cirquiz? Três. Então, a proposta do deputado Marcos Pestana cabe... Está do Campos. Quem vota na proposta do deputado Guilherme Campos? Ditada. Ela é aditada. Pode. Não, ela é vencedora, acoplada do Marcos Pestana. Ela está automaticamente vencedora. Não pode votar. Pela ordem. Então, nós eliminamos a que foi menos votada. Qual foi a menos votada? A menos votada foi duas. Foram duas. A do Espírito teve um voto. A votação teve um voto. A sua. Só você. Pronto. Então, sobraram duas propostas. A do 15 e a do Marcos Pestana. Sobraram a proposta Eduardo Pestana. Sobraram as propostas do Marcos Pestana e a proposta do Siskir. Nós estamos escolhendo aqui a menos pior, que vai formular a PEC. Não é a melhor. Eu gostaria de pedir ao grupo sem passar do limite para a gente trabalhar a do Marcos Pestana que é mais fácil fazer a maioria lá. Mas tudo bem. Do Marcos Pestana ou do Siskir. Agora tem duas propostas para a gente ver. A do Pestana que já teve uma maioria bastante significativa. Sete votos. E a do Siskir. Ok? Precisa ter mais defesa. Então o deputado Siskir vai falar e depois o Pestana. A minha dificuldade em relação a proposta do Marcos Pestana é que ela basicamente mantém o sistema atual embora regionalizado num aspecto que me parece alvo de muita contestação e de rejeição que não necessariamente os mais votados serão os eleitos. Na medida em que ele mantém o sistema atual da forma com que se dá com a questão do consciente eleitoral e da transferência do voto personalizado que não é o voto na lista é o voto na pessoa são características básicas do sistema atual ele mantém também a possibilidade de pessoas com menos votos serem eleitas e pessoas com mais votos não o serem. Então eu acho que ele muda em relação ao sistema ele é um pouco melhor que o sistema atual porque cria uma relação de proximidade possivelmente vai baratear um pouco as campanhas mas eu acho que ele mantém os principais defeitos do sistema atual que é o voto personalizado e o sistema jabuticaba que então eu acho que ao se regionalizar ao se distritalizar é melhor introduzir no distrito o sistema majoritário que inequivocamente são eleitos os que tem voto os mais votados na minha proposta esse sistema coexiste com um segundo componente que é o componente por lista cujo objetivo é fortalecer os partidos com aquela observação que eu fiz que haveria as eleições prévias anteriormente então é muito bem duas propostas para nós eliminarmos uma para podermos trabalhar proposta 1 Marcos Pestana proposta 2 quem vota só pode votar em 1 quem vota na proposta Marcos Pestana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o Marcelo também cadê o Marcelo? 9 quem vota na proposta do Cirquiz 3 votos então escolhemos a proposta do Marcos Pestana com uma questão já incorporada que é o seguinte o Coefe Marcos Marcos para você entender sua proposta é assim é a sua proposta com as sobras as sobras serão compostas entre os deputados mais votados do distrito que é a proposta do Guilherme tendo ou não alcançado o consciente eleitoral tendo ou não alcançado o consciente eleitoral e mais só será eleito aquele parlamentar que tiver 10% isso já está aprovado o majoritário também já está aprovado só será eleito o parlamentar que obtiver 10% do consciente eleitoral Macareza eu só fico preocupado que o Serra é a favor do Distrital Puro não sei como é que vai ficar a relação entre os mineiros e os paulistas essa proposta não, mas o Aécio também não é a favor dessa proposta não, pera aí gente tem mais votação Marcos Pestana é dissidente duplo última votação do dia financiamento de campanha tem duas propostas duas propostas o sistema misto com limites sistema misto com limites e o sistema do financiamento público exclusivo cabe emenda? cabe emenda é o seguinte o financiamento de qualquer maneira tem que ser uma opção do meu ponto de vista quem defende o financiamento público tem que botar a cara na televisão dizendo eu defendo o financiamento público e vai se dar bem porque a grande reserva moral está no financiamento público e aí o eleitor vai entender que se defende o financiamento público quer me escrever para discutir é nos Estados Unidos pode optar pode optar então eu acho que não haveria problema até de votar o financiamento público se houvesse a opção agora ser obrigatório que um candidato ou um partido aceite o financiamento público não e deixe o cidadão avaliar se é melhor ter o financiamento público ou não quer dizer eu acho até que quem defende o financiamento público vai ter essa vantagem porque isso é tão moral acaba com a corrupção pelo visto acaba com o caixa 2 que quem optar pelo financiamento público vai se aproximar mais do povo então eu faria emenda o financiamento público desde que é desde que é opcional é eu já percebi que isso é sempre prioritário o o o Marcos eu sei que é pedir demais mas se for possível fazer as entrevistas depois porque está todo não eu errei a minha a minha tem vários é claro que a gente resolve rápido meu presidente a sua conta é o financiamento público agora agora eu acho que quem defende deveria defender como opção e não como imposição a quem não quer apenas isso está clara a proposta do deputado Miro que é o seguinte abrir a possibilidade para quem quiser financiamento público defender então é opcional está clara a posição do deputado Miro Marcelo está escrito Marcelo Bezuini Exalci Senhor presidente eu acho que o sistema hoje do Brasil de financiamento privado de campanha está a origem dos maiores problemas de denúncias de crise do sistema eleitoral que nós temos então eu estou apresentando em nome da bancada do PMDB um sistema misto de financiamento de campanha é fácil simples de entender os atos partidários seria financiamento público os atos individuais do candidato seria financiamento privado por exemplo sistema programa eleitoral que hoje constitui a maior despesa de uma campanha seria financiamento público de campanha que os partidos contratariam o marqueteiro contratariam as empresas para fazerem a propaganda a sua campanha e pagaria com financiamento público de campanha o comitê do PMDB que ele se instalou em Teresina financiamento público de campanha comícios dos cargos majoritários do partido financiamento público de campanha comício do candidato a deputado financiamento privado carro de som do candidato privado a música do candidato privado ou seja a gente poderia fazer um sistema misto que ficasse claro para a população de que os partidos funcionariam com financiamento público de campanha e os candidatos funcionariam com financiamento privado de campanha eu acho que nós poderíamos conciliar esses dois sistemas e numa campanha depois no referendo popular submeter para que o povo aprovasse isso ou não é a nossa ideia o deputado está saindo o deputado Rodrigo Maia deixou o voto dele já por escrito com o deputado Mírio Teixeira então o deputado Mírio Teixeira sobre o financiamento de campanha terá dois votos nessa linha de tolerância que a gente está tendo para quem tiver compromisso ele deixou aqui comigo já falou para mim que ele é a favor do financiamento opcional deputado Muito rapidamente presidente eu não sou daqueles que faço discurso moralista sobre esse assunto de que obrigatoriamente quem recebe dinheiro privado torna-se alvo de corrupção ou alvo de pressões eu na minha campanha passada eu tive quem quiser consultar o TSE doações privadas empresariais no montante que somou dois milhões e alguma coisa dois milhões e meio aproximadamente e não aceito nenhum tipo de pressão sobre meus votos e minhas opiniões então não vamos pela parte moralista vamos pela parte de dizer o seguinte como é que você constitui a representação hoje todo o poder emanou do povo mediado pela capacidade de articulação de doações e eu acho que nós temos que investir na representatividade como eu sei que financiamento público puro tem bastante dificuldade para ser compreendido da maneira como eu compreendo eu acho que a proposta de um financiamento misto conforme elaborado pelo MCCE com a exclusão de financiamento do CNPJ pessoa jurídica não vota pessoa jurídica não tem razões institucionais legais para participar do processo eleitoral uma democracia de pessoas físicas não de pessoas jurídicas portanto limitar limitar a pessoa física e com o teto moderado eu concordo com o teto proposto pelo MCCE de 700 reais poderia ser qualquer outro teto desde que moderado podia ser 1.500 2.000 reais pode ser menos pode ser mais não tenho nenhuma razão para me fixar nesse teto de 700 reais mas um teto moderado compatível com uma capacidade de doação que não desequilibra o processo que permita o cidadão comum participar financiando mas não permita alguém que é muito rico desequilibrar esse financiamento e eliminar a possibilidade de financiamento pessoal sem limite financiamento pessoal também tem que ter limite então eu queria se meter essa proposta na votação concordando com o Marcelo no sentido de que nós precisamos estabelecer um sistema de financiamento que evite o desequilíbrio que é hoje quem tem acesso ao financiamento tem chance e quem não tem não tem praticamente chance nenhuma deputado Zalci senhor presidente eu só quero rapidamente entregar a vossa excelência uma PEC a PEC 326 que trata exatamente dessa questão da reforma partidária e que é muito importante nessa discussão que é a questão do fim da dos diretórios provisórios a questão de a recondução apenas uma vez para a recondução das direções partidárias a questão da modificação da criação de partido não mais como apoio mas filiações provisórias depois transformando em filiações definitivas e acho que essa PEC pode contribuir muito com essa reforma que vossa excelência tem muito bem coordenado então vou entregar a vossa excelência a cópia obrigado vamos divulgar a PEC deputado Cedridião sobre eu gostaria de fazer apenas um rapidíssimo comentário a respeito do sistema vitorioso que é o sistema do deputado Marcos Pestana e informar a sua excelência que eu vou apresentar a emenda para que ele não seja sistema proporcional no distrito ou na região e sim majoritário porque o seu sistema é o distritão majoritário é o distritão não majoritário mas proporcional então só quero antecipar antecipar eu quero protestar os dois podiam se telefonar para a gente passar o item antecipar essa proposição e quanto ao sistema de financiamento eu creio que a proposta do deputado Marcelo Castro é uma proposta engenhosa que teria que ser calibrada no volume de despesas tolerado porque se é financiamento público para aquilo que digamos seja institucional na campanha do partido nós talvez tenhamos aí a possibilidade de restringir a despesa que mais manipula a opinião pública que é a despesa do programa de televisão e é hoje das declaradas a mais significativa eu acho que esse sistema dividir o que é o que é partidário e o que é do candidato é um bom sistema que foi apresentado pelo Marcelo Castro conta com o meu voto desde que por se tratar de dinheiro público nós tenhamos possibilidade de estabelecer limites rígidos que reduzam a manipulação que as superproduções na televisão encerram eu vou ser o mais sucinto possível senhor presidente gosto muito da proposta do deputado Marcelo Castro nós vamos apenas precisar nos debruçar sobre a questão da distribuição do dinheiro que sempre foi o noborde da divisão do financiamento público como faremos essa distribuição em relação aos partidos já que estamos prevendo que se iniciaria em 2018 eu acho que isso já teria que estar colocado na PEC inicial antes de nós termos inclusive a votação de 2014 para que o resultado da eleição de 2014 não influencie a distribuição de dinheiro em 2018 deputado Miro só tem dois inscritos o Miro ah desculpe o CQI se inscreveu e eu esqueci o CQI ah desculpe então então vou introduzir os dois que eles de fato tinham se inscritos e a gente não tinha anotado aqui tá deputado Cirrício bem eu gostaria de resgatar o sistema de financiamento que eu propus me parece que ele é compatível com o sistema eleitoral que a gente adotou e que seria funcionaria da seguinte maneira o continuaria a ver o financiamento público que existe hoje que é via fundo partidário e no caso de doação de pessoas jurídicas as doações de pessoas jurídicas só poderiam ser feitas para o partido e teriam que ser declaradas até 72 horas depois da compensação do cheque na internet e o conceito de pessoa jurídica com participação em campanha iria para além das empresas sendo permitido contribuição de associações da sociedade civil de todo tipo sindicatos associações enfim desde que desde que primeiro seu estatuto não 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 haja nenhuma vedação estatutária da entidade nesse sentido pode haver e segundo que a coleta seja feita na época da eleição em conta separada em conta especial então na época da eleição a entidade faz a coleta e ela pode escolher um partido que ela queira doar um ou mais e essa da mesma forma que as contribuições de empresa teria que ser registrada 72 horas após a compensação do cheque a doação de pessoa física também tudo isso submetido a limite ou seja no início de cada processo eleitoral seria estabelecido pela justiça eleitoral o limite das doações tanto para para receber quanto para doar seja cada partido no estado pode receber até tanto cada empresa ou cada associação naquele mesmo estado pode doar até tanto para cada partido e o doação de pessoa física também haveria limites colocados mas a pessoa física poderia doar diretamente para o candidato numa conta em separado e finalmente da verba que o partido recebesse para financiar as campanhas individuais metade teria que ter tratamento igual entre todos os candidatos aí no caso de ser um voto num distrito facilita e metade poderia ser de acordo com a orientação tática estratégica definida pelo partido para aquele distrito essa é a proposta deputado sandolex depois marcos passando depois sandolex bom presidente vou colocar meu posicionamento contrário meu financiamento público já havia falado meu posicionamento a respeito distrital puro e contra o financiamento público eu talvez apresente aqui um financiamento que não vai receber o apoio mas eu considero o seu o correto que é o financiamento privado da pessoa física uma proibição da pessoa jurídica e apenas que as campanhas tivessem financiamento privado de pessoa física ainda com limitação nós temos que tirar o dinheiro da eleição vai ser um volume enorme de dinheiro dá a impressão que quando não se tem dinheiro na eleição não se tem eleição não há debate de ideias e sim um debate do poder econômico seja ele de onde vier pior se for do dinheiro público então meu posicionamento é contrário e minha proposta é que fosse um financiamento privado de pessoa física com limite proibição da pessoa jurídica muito obrigado deputado vamos ouvir os escritos depois a gente formula e faz uma outra rodada e decide eu defendo o cumprimento da lei atual a lei 9.504 impõe que o congresso nacional até o mês de junho do ano de cada eleição fixe o teto das despesas eleitorais há vários aqui que tem projetos eu sou um deles e nunca votado porque não interessa e aí fica a critério do partido diante da diante da ausência da lei cada partido fixa o seu teto se nós fixarmos um teto pela lei cada partido poderá fixar um subteto até pode não chegar a esse teto então o cumprimento da lei antes de fazer uma nova lei eu acho que é muito didático vamos cumprir a lei 9.504 e cada partido nos seus estatutos define se recebe contribuição de pessoa jurídica ou não nos seus estatutos se parar aí eu tomesse desculpe se parar aí eu tomesse eu paro aí em tese mesmo eu paro aí o resto é um acréscimo só do seguinte mas para ficar com a sua opinião eu posso parar por aqui cada partido define já há muito financiamento público que o povo saiba que já há muito financiamento público já há muito fundo partidário e se aprova cada vez mais aí falta de controle de fundo partidário e cada vez desfavorece mais os partidos maiores e essa discussão se empresa jurídica vota ou não vota se ela pode participar do processo ou não me parece uma discussão um pouco estranha porque claro que excessos devem ser evitados mesmo nos Estados Unidos hoje já está em rediscussão isso a Suprema Corte Americana já decidiu que essa coisa de empresa jurídica não participa do processo é absolutamente equivocado lá nós não estamos lá estamos aqui lá participa claro diz que não participação a não participação é uma coisa equivocada agora lá é tudo transparente agora tem o governador entrando em cana porque usou o caixa 2 uma coisa dessa bom então eu paro por aí para pegar o voto do presidente Macareza cumprir a lei sou contra o aumento do financiamento público que já existe como preliminar cumprir a lei que manda que se fixe o teto e cada partido define o seu estatuto se recebe ou não pode ser uma questão programática receber ou não contribuição de pessoas jurídicas só isso agora acho que sindicato pode fazer uma assembleia acho que pode como não tudo bem deputado Marcos para encerrar eu queria defender a proposta do Cirquias então vamos fazer o seguinte vamos formular e aí não não só oferecer elementos primeiro a hipocrisia a comissão especial levantou a eleição de 2010 custou o ano o financiamento da atividade eleitoral política 4 bilhões de reais 2 bilhões de doações privadas e 2 bilhões de financiamento público como 300 milhões de fundo partidário 600 milhões de despesas operacionais da justiça eleitoral com logística e tal e 1 bilhão e 100 de renúncia fiscal o horário gratuito eleitoral gratuito custou 1 bilhão e 100 então há uma hipocrisia porque já há financiamento público e é meia-meia em 2010 foi meia-meia segundo lá nos Estados Unidos tem uma cultura lá assim como as pesquisas o balanço semanal de doações mostra de prestígio todo mundo sabe que a indústria armamentista financia os republicanos que a indústria farmacêutica financia os democratas não tem hipocrisia é jogo aberto aqui é terrível aqui é terrível quem cumpre a lei eu lembro que eu tive um dessabor tive uma doação da Unimed eu não tinha nenhuma gestão sobre a saúde privada como secretário estadual de saúde era amigo do presidente da Unimed da minha cidade eles me doaram aí se vai pra fora é caixa 2 crime quando vai pra dentro página 3 do Globo domingo dia de maior leitura a bancada da saúde privada aí a lista eu, Saraiva e todo mundo lá aí é uma hipocrisia porque quem faz então contabiliza e tal esse por isso que eu acho saudável a proposta do Cirquiz pessoa jurídica não estabeleceu o laço qualquer voto que eu der na comissão de Seguridade e Saúde que tem pode ser uma convicção profunda minha mas que tem interface com a Unimed vai ser questionado então eu acho que pessoa jurídica deve ir pro partido pessoa física pro candidato eu queria falar pro Sandro em 2006 pra concluir eu tentei fazer uma campanha financiada por pessoas físicas mandei 10 mil a jurídica a jurídica só pro partido oculta a doação que o partido repassa pro candidato não, mas com essa regra de equidade 50% seria irmamente por todos os candidatos ah sim não, não é ocultar não é democratizar então é muito boa a proposta só queria pra concluir Sandro eu também acho elegante essa coisa da pessoa física mas eu tentei mandei 10 mil cartas era deputado estadual pra advogados professores universitários médicos eu tinha sido 4 anos secretário de saúde com 20 dias não entrou nenhuma doação eu caí no desespero fui atrás das empresas porque não tem cultura aqui pra isso infelizmente deputado Marcelo o último escrito pra nós resolvermos novos colegas eu só quero bem esclarecer a proposta que nós fizemos e como é que nós vamos votar então a proposta de financiamento misto de campanha uma parte pública uma parte privada os atos comuns os atos partidários seria financiamento público os atos individuais dos candidatos nós estamos tratando de cargos proporcionais seria então financiamento privado como é hoje então o meu carro de som a minha música que eu contrato o meu santinho o meu cabo eleitoral financiamento privado quem poderia contribuir pessoas físicas e jurídicas as pessoas físicas poderiam doar como disse o CQ para o candidato ou para o partido as pessoas jurídicas só poderiam doar para o partido isso é uma decisão que o PMDB tomou numa reunião de toda a cúpula do partido e sou a favor que o PT sempre insiste nisso daí de um teto de gasto tanto para o financiamento público quanto para o financiamento privado essa é a nossa proposta deputados eu confesso que tem muita confusão para votar pelo seguinte nós podemos ir pela seguinte linha de propostas globais que não acho que resolve por exemplo proposta do deputado Bezoini ponto 1 pessoa jurídica não contribui para as eleições ponto 2 limite de contribuição para as pessoas físicas vamos não deixa eu formular porque eu estou querendo entender depois as pessoas ajudam prestes a vocês ponto 1 para ficar mais claro pessoa jurídica não contribui para a eleição nem para partido e nem para candidato ponto 2 a contribuição é feita exclusivamente se mantiver a contribuição privada por pessoa física com limite e aí é bom não decidir o limite agora porque é variável um limite módico ou seja 700 reais razoável um limite com limite eu estou formulando a proposta dele deputado é a proposta dele e financiamento público também com limite definido em lei ambos definido em lei obrigatoriamente e aí passa a ser obrigado senão é zero então pelo que eu entendi da sua proposta é o seguinte quem define o limite da contribuição se não tiver essa definição não tem contribuição então o poder legislativo a cada eleição define autoriza a contribuição de pessoa física essa é uma proposta clara bem definida depois vou deixar a sua por último porque a sua eu tenho um eu queria questionar o deputado Benzo Henrique se o emprego da parte pública seria nos modos que propõe o deputado Castro não não o emprego da parte pública é discricionário de cada partido a parte pública é outra discussão o emprego do dinheiro eu sei mas deixa eu formular não essa proposta do deputado Cirquiz fica autorizado doação de empresas CNPJ exclusivamente para partido este dinheiro é dividido metade para todos os candidatos de forma equânime a outra metade definida pela direção partidária ponto 2 fica autorizado também doação de associações sindicatos etc desde que é captado exclusivamente para as eleições então não pode ser o dinheiro do caixa do sindicato nem do imposto sindical nem do bem é entendido o seguinte o sindicato X resolve apoiar Cirquiz 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 vê se é isso porque eu não quero o sindicato X define é importante a gente falar isso porque os consultores estão anotando para ver como escreve o sindicato X define que vai apoiar o candidato tal ele pode fazer levantamento de recurso para este fim num determinado período e esse dinheiro irá direto para o candidato esse levantamento de fundos do sindicato pode ser feito junto a pessoa jurídica não não deu ação para a pessoa jurídica tá claro exclusivamente eu digo para o sindicato não não exclusivamente para o partido do pessoal jurídica a pergunta é pertinente a pergunta é pertinente não é não é porque ele não é porque ele estou perguntando sobre a fonte de dinheiro do sindicato apenas pessoa física e apenas coleta em época de eleição aí eu sei que cabe divergência mas não vamos fazer o debate o pessoal diz porque o sindicato pode gastar aqui não gastar ali isso aí é o debate proposta 3 que eu entendi formulada pelo deputado permanece o sistema atual com limitações que aí nós vamos ter que mudar a lei posso voltar porque é cumprir a lei não é permanecer não mas nós vamos fazer um adendo não desculpe presidente é porque a lei não está sendo cumprida e dizer que permanece o sistema atual o que não está sendo cumprida deputado você nem se entende data vênia mais de direito do que eu mas o que não está sendo cumprida pela lei é a definição pelo congresso do limite ao não definir não tem limite então é isso no limite se a lei estiver sendo cumprida no limite a lei está sendo cumprida então está bem no limite porque é porque aplica aplica resultante claro aí o partido define mas aí se perdeu a condição ideal primeira o que eu entendi da proposta de vossa excelência que incorporaria o que eu tinha entendido do Bezuini para ter doação o congresso tem que definir qual é o limite muito bem e cada estatuto precisaria ter uma mudança na lei e cada estatuto e cada estatuto partidário define como como é como é isso e sindicato é a proposta do deputado nessa questão do secretário a repulsa absoluta que eu não quero deixar ao dinheiro entrega partido político para dividir isso então esse a proposta do deputado Miro barra deputado é é Maia não não bem diferente Rodrigo Maia eu pedi para o deputado Miro tirar um pedaço dessa proposta para a gente poder discutir aqui que na proposta deles eles colocam mais uma mudança na lei que é o seguinte fica facultado a quem quer financiamento público dizer que só vai ter financiamento público dizer eu só quero financiamento público essa facultada da excelência vai apresentar como emenda não é isso não para aqui então tá bom proposta do deputado Marcelo que é complexa que é o seguinte se eu entendi os atos partidários são financiamento público os atos individuais é financiamento privado parece ser simples deputado Marcelo também ainda tá vendo se vossa excelência retirar eu acho que facilitaria pelo seguinte isso vai judicializar imensamente porque candidato aparece em televisão tem comício que aparece candidato aí vai ficar o seguinte pode ter uma situação que tem um comício do majoritário proporcional não vai poder aparecer nem falar então cria um eu acho que a intenção é boa mas a formulação é extremamente complexa se vossa excelência quiser formular o que é isso até carro de som você vai ter que e se o carro de som for do majoritário e o proporcional subir tá formulado e tá escrito eu vou ler eu vou ler pra vossa excelência entender o que eu tô falando eu tô só ajudando tô falando só pra ajudar é um cadê sobre o financiamento de campanha para cargos do poder executivo presidente da república governadores do estado prefeitos de capital e municípios em que haja dois turnos e senador da república o financiamento é exclusivamente público eu não falei isso aí porque nós estamos decidindo só sobre o sistema proporcional depois eu ia falar sobre isso aí não, não, não é tudo estamos decidindo tudo então engloba tudo o que é que eu tô defendendo deixa eu ler toda em vossa excelência faz a defesa 1. atos de campanha de natureza partidária comuns aos candidatos financiamento público produção de programa em tv comício com a presença dos candidatos a governador e senador e comitês partidários a. gastos realizados apenas pelos partidos prestação de contas do partido 2. atos individuais barra particulares carro de som material de propaganda individual financiamento privado gastos realizados pelo candidato com a devida prestação de contas do candidato não existe Marcelo o meu indagamento é o seguinte não existe ato individual particular numa campanha de proporcional não existe não existe ato individual não existe simplíssimo eu vou explicar eu vou explicar o que é que eu estou propondo financiamento estou propondo financiamento misto de campanha então uma parte da campanha vai ser financiamento público outra parte da campanha vai ser financiamento privado qual a parte que é financiamento público aquela parte da campanha que são os atos comuns de campanha atos partidários de campanha muito fácil programa eleitoral está escrito aí programa eleitoral é financiamento público de campanha claro que soma lógico evidente não tem nenhuma dificuldade não coligação nós já proibimos para os proporcionais nesse país aqui quem está no governo leva metade dos partidos soma esse dinheiro público claro claro que soma então o que é que eu estou propondo começar por outra parte eleição de presidente da república olha o avanço que eu estou propondo aqui eleição de presidente da república governador de estado prefeito de capital prefeito de cidade que tem segundo turno ou seja mais de 200 mil habitantes e senador da república financiamento público exclusivo de campanha nós igualaríamos todos os candidatos isso aí nós levaríamos pelo menos aí uns 60 70% da população brasileira não no caso do presidente da república sim isso aí eu claro não claro que tem que ser proporcional lógico evidente é óbvio olha um partido que foi criado agora e não o PEN tem um candidato à presidência da república aí vai ter o mesmo financiamento não mas não tem que ser não tem pra onde qualquer lugar tem que ser assim então o que é que eu estou propondo presidente da república governador prefeito capital município acima de 200 eleitores financiamento público exclusivo vamos para o sistema proporcional deputado de deputado os atos comuns partidários que atos comuns partidários é esse o PMDB monta um escritório na avenida Frei Serafim no Piauí é um escritório do PMDB financiamento público contrata é claro não eu não estou falando de financiamento exclusivo não é financiamento privado rapaz vão ser os dois financiamentos eu sou candidato a deputado federal o meu programa eleitoral é pago com dinheiro público o PMDB vai fazer um comício em Teresina é um comício partidário como é que caracteriza que é um comício partidário a presença do governador ou a presença do senador é pago pelo partido eu vou fazer um comício lá e morro cabeça no tempo eu estou fazendo um comício financiamento privado é um comício que eu estou fazendo isso é uma coisa sempre de eu monto um comitê meu privado eu contrato o meu santinho privado o meu carro de som privado o meu cavalete privado o a campanha do partido pedindo voto para o partido público programa eleitoral público pode botar pode botar na ípica como o que for o que for de ato individual da campanha financiamento privado então nós mantemos as duas situações e mais tudo isso teria teto concordamos com o teto e mais as empresas só poderiam financiar os partidos não poderia financiar diretamente os candidatos e as pessoas físicas poderiam financiar tanto o partido quanto o candidato como é? e esse dinheiro das empresas que vai para partido não pode financiar atos de campanha majoritária não porque a campanha majoritária é financiamento público exclusivo isso tá bom tá claro tá bem claro nós igualaríamos no Brasil inteiro São Paulo tem cinco candidatos a governador ninguém arrecada ninguém ninguém doa para o candidato é só financiamento público tá muito claro companheiros eu quero fazer o seguinte encaminhamento ficaram aqui quatro propostas de financiamento público de financiamento de campanha extremamente claras minha proposta é a seguinte na quinta-feira nós vamos trazer tudo que nós já aprovamos no formato de lei os consultores vão preparar até quarta-feira e trazer as quatro propostas também em formato de lei para a gente escolher uma delas além do voto não vamos discutir na próxima quinta isso que antes de vossa excelência chegar nós definimos o seguinte o voto facultativo a limitação do marqueteiro do gasto com marketing e mais um terceiro item que eu esqueci votaremos na próxima reunião combinado representatividade representatividade está resolvida está resolvida representatividade dos eleitores pelo eleitorado de cada estado não vai entrar no tema já está resolvido nós aprovamos a proposta vossa excelência do presidente não ah não na próxima reunião desculpe a representatividade dos estados o excelência quer fazer uma revolução lá não eu só quero pautar estou aproveitando a oportunidade o senhor paulista não pode ser eu sei pode ser o senhor sabe muito bem que não pode ser negligenciado na próxima reunião na próxima reunião o nosso problema é o seguinte nós não podemos como foi o nome daquela batalha que os paulistas perderam eu posso até perder mas eu tenho que pautar é teve uma da mina esqueci o nome tudo bem não não a guerra foi a guerra dos emboabas dos emboabas faz tempo hein os paulistas estavam querendo que somente as minas gerais fossem exploradas pelos paulistas aí depois foi a guerra dos emboabas não vamos fazer isso em vez de ficar 70 pra São Paulo vai cair pra 60 vossa excelência qual a minha preocupação é essa concentração de poder na mão da quem tem capacidade de fazer grandes coligações ou dos grandes passivos isso é isso acaba com a igualdade do processo eleitoral é o contrário exatamente é o contrário discutir na próxima reunião mas sem poder rebaixar o teto máximo é resolvemos agradeço a presença dos senhores parlamentares das assessorias dos demais presentes dos outros deputados que vieram aqui nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convoco uma reunião para o dia 24 de outubro às 9h30 da manhã no plenário 13 está encerrada a reunião que vieram aqui para o dia e aí que vieram aqui e aí que vieram aqui que vieram aqui E aí 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 E aí